Qual a importância dos municípios estarem integrados, estando discutindo aqui, numa instância estadual, toda essa política que vem sendo proposta pelas conferências da cidade? Veja bem, a importância do município nessa conferência é porque ocorre em nossa conjuntura política estadual fenômenos importantes do ponto de vista do desenvolvimento urbano. E as cidades experimentaram, nesses últimos dez anos, um crescimento muito grande, atingindo patamares importantes do ponto de vista do desenvolvimento sustentável. E é preciso que a cidade vá se adequando aos tempos pós-modernos. E uma revolução deverá, com certeza, ser feita do campo da mobilidade urbana, da mobilidade social. E os municípios têm papel fundamental nisso. É um momento que todos os segmentos, os representantes de todos os segmentos da sociedade civil, estão trazendo as propostas de delegados que foram eleitos nas conferências municipais, estão trazendo essas propostas aqui para Salvador, aqui para a conferência estadual, essas propostas que vão ser debatidas e vão ser encaminhadas para a conferência nacional, que vai acontecer em novembro, lá em Brasília. Então, a conferência, como ela tem a participação de todo o segmento das ONGs, dos movimentos sociais, do poder público, de modo geral, das entidades acadêmicas de pesquisa, da qual eu faço parte, das entidades trabalhadoras. Então, são pessoas que estão em diversos municípios do Estado, que vivenciam locais de trabalho, locais diferentes. E é um momento onde ele tem esse espaço amplo, para discutir, para colocar os seus anseios para fora, para se propor, fazer propostas que vão ser encaminhadas, como eu falei, para Brasília. Legenda Adriana Zanotto